Fiquei, só andava com o mesmo chinelo Com o preço de uma casa no seu sapateiro Olhei pro braço dos criatas geral de Rolex Finalmente pude entender porque tempo é dinheiro E eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tirando o lazer de porte, peita da loja e tudo Movimento suspeito pedindo pra encostar O toque tá no meu nome e é o que te deixa puto Só pode ser brincadeira, começa a perguntar Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Sou eu puro, eu doutor, cê parece conta de fada Vai no histórico do Mac ver quem seu filho ama Pensou mesmo que o herói dele ia ser alguém de fada Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Sua filha é danada, ela gosta de vida e dança De segunda a quinta na zona sua ela é santa Vai sentar pros criar no baile toda É que enquanto o doutor capota os de raça no soco Ela tá falando que ama ver o preto no topo Imagina ser o moço neto com esse biotipo O mais fácil é eliminar todos esses garotos Que anda de cara fechada e não tem medo do mal não Foma na flora, chefe sempre no bolso com a fauna Morena estampa no olho Que é pra não enxergar nas feridas da nossa alma Vê se na delegacia seu papo se sustenta Era ontem que nós vendia, hoje nós tá comprando Nunca queimei largada, sou incansável mano Igual suas piadas racistas Corredor queniano, tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Perguntam se eu não me arrependo do que tenho dito Mas não se arrependem de Jennifer, Skawans e Agatha Nós aqui carregando o peso do mundo nas costas Por coisas que nem o peso na sua consciência paga Tô puxando a boia pra ver se os otários afundam Tipo esses cara que acha que mulher preta é bunda Privilégio branco é esses white trap Que pede clã na pupai pra vir sua primeira banda 171 pra mim não é mais crime seu guarda É o número em milhões de streamings no meu Spotify Quer me matar com o G3 mas cê paga 3G Por seu menor me ouvir na rua se tiver sem wi-fi No meu AP jacuzzi eu abri mão da Uzi Tô sempre ouvindo pose com o então clássico Mais um moleque fuzzi O quente estado febreu a foto do meu Brasil Sai o toque sem close querem nos botar na cruz Toda semana é santa Abrir a porta do fundo mas não vou pra caçamba Entrei no carro e acelerei Isso aqui é para a mira Eu não vou tirar o pé, nem se quiser cês me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários Tô tirando o pé pra ver se os otários Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam A CIDADE NO BRASIL